Seja atenção Fala aí cidadão Boa noite senhores Boa noite, qual o problema aí, tá mancando? Ah, vou no hospital aí senhor, tô fazendo de funcionário aí na civil aí Pô, mas você acha que é assim, você não sabe o que é concurso não pra entrar na civil? Não, vou prestar concurso, mas eu tava perguntando só pra saber Não, mas não pode pô, é tudo na civil é concurso Fechou, vou lá no hospital, não pô, vai Vai lá, vai lá mano, vai lá Vai, você vai lá só pra dar o pulo só? É, vou dar um pulo lá não, só dar um pulinho só já é melhor já Pode crer, vai lá então mano, belo carlinho Valeu, valeu, também se eu fico que eu tava fazendo um rally com ele Pode crer, pode crer, vai lá irmão, vou trabalhar lá Tá sempre um problema que eu tô conseguindo travar, mas chamei os caras pra ver, resolver Tranquilo, seu trouxa, vai logo caralho É nóis, é nóis irmão, valeu Obrigado senhor, bom serviço pro senhor Lá trabalho pro senhor, seu cabaço Vai logo, tchau Começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, escreve no canal, ativa o sininho O trouxa apareceu aqui mano, quinta-feira Tem que deixar like no dia de quinta-feira, porque quinta-feira é dia de deixar like, tá ligado? Hoje se não me engano é Black Friday, é amanhã, né? É amanhã, sexta-feira Sexta-feira é Black Friday, se você for comprar alguma coisa, compra mano Qual o seu dinheiro, demorou? É nóis, então Já deixa o like, escreve no canal, ativa o sininho Os trouxas esperando falar alguma coisa, tá ligado? Lá lá lá, esse que eu tô olhando na minha cara, lá 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 Três bocó olhando, ó, se liga, se liga, achando que eu tô falando alguma coisa, pá Lá 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 lá, fico olhando, ó lá Três tru... Vamos ver quanto tempo que ele ficou me olhando aqui, sem nem falar nada, se liga, ó E aí, qual que é o rádio aí? Ah, agora ele falou, boa, boa O rádio é... bota aí, 711 A gente já usou ontem, sei ontem, 6, 6, 4, 6, 5, 4 Bota aí, na frequência, 6, 5, 4 6, 5, 4 Belo número, boa Teste Pronto, pronto Teste, teste, teste É o seguinte A gente tem informação mais do que suficiente pra gente falar com o juiz Pra poder ver... Na real, a gente tem que falar com o promotor, né? Pra ele encaminhar isso, né? Não, a gente tem que gerar um juiz? É, certo seria... Seria o escrivão passar por... Exato, o escrivão, né? Então, lá embaixo tem, não tem lá na DP de baixo? Tem, tem o escrivão Então, o escrivão lá, né? A gente vai fazer o seguinte A gente vai passar toda a informação que a gente tem da desmanche Tudo que aconteceu já naquele local E pedir um mandado de busca pro gerente ali daquela mecânica Porque... É, ou pro gerente ou pra gente ir pra fazer uma busca, um pente fino lá de todo mundo, né? Exato, e na mecânica também, checar aquele monte de... De peça, de carro que tem lá Pra ver se tem registro, alguma coisa, entendeu? Sim E aí, a gente tem que ir lá falar com o escrivão Pra ver como é que a gente pode fazer isso aí Ver se ele ajuda a gente Vambora lá Vamos descer lá embaixo pra falar com ele lá Vambora, vambora, gás Hoje o bicho vai pegar, mano Hoje... Na real, ia fazer uma parada hoje Só que aconteceu umas paradas aqui Não vai dar pra fazer outras paradas Então, não sei que parada a gente vai fazer hoje Mas vai ser isso aí Vambora, vamos descer Meu Deus, esse P1 não dá, velho Na real, velho Aí, eu já senti que na descida ali Ele já tá bem hoje Nesse volante Meu Deus Tá, tá Você é pistola, né? Meu Deus do céu, velho Depende do ponto de vista, né? De quem vê Minha mãe do céu, né? Hum... É só falar, velho Caramba, que que é isso, velho? Boa, boa Cara, ele tá bem Não, não, os P1 ali não? Que isso, o cara derrubou tudo, velho Certa, a placa entrou na frente Vambora, vambora Você é Messi, né? Passou o sinal vermelho pra carai Opa, bom dia Bom dia O Escrivão tá por aí? Negativo Eu ia dar um QTO aqui um minuto Mas informe Você sabe se ele vai aparecer por aí hoje? Negativo Não tenho essas informações aí, não Ah, correto, pão Qualquer coisa a gente volta aí, então, pra ver isso aí DKS, viu? Valeu, valeu, valeu Bom descanso aí É, o caraca tá ficando surdo, sabe? Deve tá ficando surdo, pô Vamos, caraca, tá surdo? Já foquei isso Os caras meio burros, velho Tá, a gente não vai conseguir fazer isso que a gente acabou de falar, velho Porque o Escrivão não tá aí Acabou Então, o que que a gente vai ter que fazer, mano? A gente vai ter que investigar mais algumas coisas aí Aquela favela do Fundão É isso que a gente vai ver chegar A favela do Fundão Vai, aonde que é? Porra! Que isso, caralho? Tá ficando doido, porra Eu tô ligado com você mesmo, doutor É, comigo o quê, caralho? Você chega me atropelando Não atropelei nada, doutor Porra, tá de sacanagem, irmão Sorte que você é alguma coisa Se não, você já tá tomando uma coronhada Vem logo, chega aí Que isso, velho Os caras aqui passam informação pra nós Ainda não, ainda não O que aquele cara buzinando é? Cuidado com o cara buzinando aí, ó. Fica paradão aí. Qual o problema, irmão? Ô, Doutor, tinha um Peugeot Vermelho me seguindo e querendo me roubar. Peugeot Vermelho? É, ele... E aonde que é? Aonde que é o local? Ali pra cima daquela casinha da barragem ali, ó. Pra cima daquela casinha da barragem lá, né? É. Pode crer, pode crer. Ali é... Tem até uma comunidade ali, né? Não sei, Doutor. Não sabe não, cara. Você não anda de carro por aí, não? Eu ando, mas não tô sabendo. Não, eu tava vindo o nosso pra cortar caminho ali pra vir pra praça mais rápido. Entendi. Aí o Peugeot Vermelho vai atrás, pode crer. A gente vai dar uma olhada nisso aí por aí daqui a pouco. Mas isso aí é bom você informar a polícia militar, hein? A militar? Exatamente. Eu vou lá, pera aí. Ali, ó. Parece um trouxa. Ô, Doutor. O nosso informante tá ali. O tráfico tá pimpocando aqui, velho. É, exatamente. A gente vai ter que dar uma olhada nisso aí. Pode falar. Eu recebi uma denúncia aqui no Corolla, branco roubado. Só que tá ali do lado, sabe? Ah, é possível, mano. Porque esse moleque roubou um Corolla, velho. Ah, na moral, se esse cara roubou esse Corolla, a gente vai prender, velho. Tem que fazer uma. Vai dar uma chamada. Aí tá metendo louco, velho. Informante tá roubando, não vai dar, velho. Dá um papo aqui. Aquele Corolla ali é seu, né? Hã? Aquele Corolla é seu, né? Ah, eu peguei o impressado mecânico. Pegou o impressado mecânico. Acabou de pintar aqui pra nós que um Corolla branco foi roubado. Tomara que não seja aquele. Pô, de quem? Como é que é o nome do cidadão aqui? Não, não dá pra falar não. Chega aí, chega aí. Chega aí, caralho. Muita gente morre. Se não souber, deixa eu como, morre mesmo. O diretor da América tá lá, hein? Mano, tem que ser informação boa, que você me atropelou, filho. Vai, fala aí. Porra, não. Tem um negócio na cidade aí, que dá pra tu roubar o carro, entendeu? Aí dá pra... Ele alerta na parada da polícia aí. E depois tem que levar pro desmonte, entendeu? Aí, então, fazendo essa parada aí, Os caras da rota me pegou, entendeu? 45 mil de multa. Tive que pagar. Ué, mas tá errado? Aí, então, peraí. Daí, ó. Aí eu fui e tava, depois os caras da PM me pegou, tá ligado? Os caras da Toro. Aí, humildemente, eu descobri que os caras são corrobos, entendeu? Ah, qual, 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 qual a equipe? Ah, a equipe da Toro. Os caras são corrobos. Toro? Os soldados ali, os caras... É, Toro? Que porra é Toro, mano? Os caras da Toro. Toro, Thor, sei lá. Ah, da Tor, da Tor. Ali da rodovia. Nice caro. É. Entendi. Os caras são tudo corruptos, tá ligado? Tinha, eu tava na abraça ontem, o cara me deu uma batida lá só porque eu tava de mata, tá? Tudo bem. Entendi. Daí, tá, os caras foram firmeza, tá ligado? Não me deram multa, não me prenderam nada. Aí, tipo, tinha um cara lá de mochila, que era lá da PL, tá ligado? Aquele que vocês pegaram a minha moto, entendeu? Sim. Pegaram a minha moto lá da primeira vez. Então, o moleque é, tipo, amigo deles, tá ligado? Tipo, deve estar pagando uma grana pra eles. Eu anotei a placa aqui, FIB, K514, mais um 2 do meu lá, que eu não consegui pegar. Entendi. Aí, você viu o cara da Thor, chegou falando com ele. É, tipo, todo amiguinho, tá ligado? Eles desceram da criatura, ficaram dançando, pá. Ficaram dançando? Sim, ficaram dançando lá na praça. A polícia ficou dançando com o cara lá? É, pô. Só não filmei porque ia ficar muito na cara, né, pô. Mas eu tô te falando, pô. Que isso, pô. E você identifica os caras? Identifico, pô. Tem tatuagem no braço, pô. Tem tatuagem no braço, cara da Thor? Qual é a tatuagem? É tipo, putz, é tipo uma coisa japonesa, tá ligado? No braço, até a metade, assim, do braço. Entendi, entendi. E era só um só que tava tatuado, né? É, era só um. E o outro tem uma voz meio de, meio, pessoa jovem, tá ligado? Entendi, entendi. A gente vai investigar essa parada, é. Fala lá. É a mesma coisa também que eu esqueci agora. Que eu me esqueci... É, o cara começa com a letra M, mano. Esqueci o nome dele agora. Ah, isso é quebra, né? Eu traendo qualquer um, né? Não, pô. Não era. Era da... Não, o da Thorpe ajudou a pegar você lá em cima. Só que tava ali embaixo? Então. Era eles? Não, ali embaixo era eles, pô. Ah, tá. Então eles tavam tentando ouvir ali a conversa, entendi. É, então. Eles ficavam falando pra eles não passarem. Eles ficavam ali, fingindo de bobo. Tô ligado, tô ligado. Os mesmos que deram batida hoje cedo aí. Hum, a gente vai investigar então esses dois aí. Vai ficar tranquilo. Esses bares vão estar hoje aí com vocês aí, tá ligado? Entendi, entendi. A gente vai tentar armar a situação dessa aí, tá? Não, vou pegar eles. É isso, pô. Qualquer coisa finge que eu pego um carro, sei lá, e eles vão atrás de mim, sei lá. Tá de boa, tá de boa. Qualquer coisa o cara vai entrar em contato ali, tá de boa? Eu já não quis falar muito. E você passou a rádio lá pra ele de novo, né? A rádio nova lá de cima, né? Passei, passei. Tranquilo, valeu. É. Quando eu fui entrar nessa rádio... Trouxa do caralho, me atropelou, velho. Fui ver sim, mas me atropelou. Daí eu tava entrando, o cara tinha saído da prisão, mano. Tava de mercenário. Tava sem máscara tudo lá na PL. Pode ir, crente. Vai dar uma olhada nisso aí. Vai lá, vai lá. Deixa ninguém te ver, ó. Cadê? Já tá todo mundo aí? Ó, o informante ali informou que... Tá ligado aqueles... Dois caras que ajudou eu e você, o P1, a pegar o Jaguar, aquele carro ali? Que a gente tem que adivinhar de quem é o dono dessa porra que toda hora é roubado? Calma aí. De novo aquele carro ali, mano? Nossa, aquele carro for roubado de novo, eu vou ficar muito doido, velho. Vou pegar a placa lá. Não, já até sei de quem é. Estrelinha PJL. Ah, tá. Mas eu vou ficar atento aí que o traço tá montando aí, né? Cadê? Cadê isso aí que a gente tem que ir atrás agora? Depois a gente vai atrás desses caras da Thor aí. É dois... Os dois lá. Aqueles dois que ajudou a gente na fuga dele ali. Ele ficou lá dentro lá, tentando ouvir a conversa, você lembra? Sim, sim. Então, vambora. Dá uma olhada nesse negócio de tráfico aí. Todo mundo tá comido? Tô. Tô bem comido. Policial. Parece que a polícia tá atrás de alguém ali na esquerda. Eu vi uma moto rosa, uma moto rosa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu vi ela. Ela viu nós e virou esquerda. Foi a moto rosa. Pode ir, pode ir. Certeza que era uma motinha rosa que tava aqui. Deixa eu ir olhando, deixa eu ir olhando. Viu a motinha rosa, me apara. Tem um carro ali atrás, ó. Aonde? Aqui atrás do esquerdo. É a polícia. Calma, vem aí dentro. Vem, vem. Cuidado, hein. Não tem não. Não tem não. Cara, é assim que fosse um carro, velho. Um bagulho rosa. Era aquela moto, tem certeza. Sobe reto aí, continua reto lá pra cima. É uma motinha rosa que eu vi. Tráfico, ponto de tráfico aqui, guys. Acabou de pintar aqui pra nós. E eu acho que ela desceu lá da favela da pele, tá? Ela desceu lá de cima. Se a gente pegar e tiver meta, já sabe. Não, não é. Esse carro é possível. Esse trouxa tá fazendo um carro desse. Essa moto já pode descer, tá? Fica, continua aí que ela vai continuar vendendo. Só, daqui a pouco a pinga de novo. Beleza. Não era assim, né? Cara, pode ser, mas eu não sei. Eu vi a motinha rosa, tá ligado? Ó, o carro. Ali tá consertando. Trabalhador, honesto aí, ó. Tá consertando aí, ó. Talvez daqui a pouco melhor a internet, ó. Tá consertando. Olha isso. Ó, ó. Pode ser aquela moto ali, hein. Foi daquele estilo ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Exatamente. Calma aí, calma, calma. O cara tá do lado dela? Tá, tá. Aborda, aborda. Vamos dar uma parada de palavrinha com ele ali. Daquele estilo ali, a moto. Olha aí, irmão. Mola a cabeça aí, rapidinho. Fazendo um favor. Mão na cabeça, hein, cidadão. Mão na cabeça. Tá ouvindo? Tá ouvindo, irmão? Colher, colher, colher. Bota a mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça, exatamente aí. A motinha aqui é sua? É minha, é minha, é minha. Eu consigo estancar aqui. Correto, correto. Pode dar uma entrevistada no senhor aqui, hein. Tem alguma coisa de legal com o senhor? Tem um canivete aí, mas os oficiais da Polícia Militar me abordaram junto com o meu irmão ali. Já expliquei pra que é, tá ligado? E pra que que é, aqui sem canivete? É pra, é porque eu e meu irmão comprovar as encomendas pra abrir os negócios de Natal, entendeu? E como nós é comprar a caixa nova, nós não tem vacas, essas coisas lá, nós compramos canivete. Entendi. Não tem droga ou arma aí? Não tem não, tem não, tem não. Você tava metendo o louco por aí agora? Aqui ó, aí ó. Deixa eu dar uma olhada. Então, irmão, tem melhor com ele aí? Já, já diante. Não, tem não, tem não, tem não. Tem não, né? Nós é, nós é... Você veio da onde? Você veio da onde? Vai? Você acabou de vir da onde? Não, tava aqui ó, tava aqui uma... Não, não, tava aqui não. Você viu a nossa viatura passando aí, você não passou, você não viu? Não, não sou, não. Então, só é você não. Você viu uma moto dessas passando aqui agora? Esse monstro aqui ó, ele até me viu aqui, é essas horas. Você viu? Você viu uma moto igual a essa aqui passando aqui? Não vi, mano. Não vi, mano. Eu tava imaginando aqui, entendeu? Eu não vi nada. Tá limpo aí, ô Barbosa. Eu tô vigiando aqui só. Você tinha até me pedido uma informação, esse aqui atrás? Tá, ok. Pode baixar a mão aí. Dá um jeito, dá um... Cuidado com esse canivete aí, hein, cidadão. Dá um jeito de tirar esse troço que tá na sua cintura aí, hein. Próxima vez aí, já sabe. Vambora, tá liberado, tá liberado. Desculpa aí qualquer coisa, falei? Ó, aí ó, nessa moto aí não? Não era, cara. Eu vi uma motinha rosa, eu juro pra você, mano. É uma motinha rosa que eu vi, velho. Ó, outra, outra ali, outra ali, outra ali. Na esquerda. Outra, outra. Mano, a gente vai ter que parar, não sei quem é. Eita. Minha mãe do céu, guys. Tô todo com lag, guys. Infelizmente, você vai ver essas coisas acontecerem. Deixa eu ver aqui. Para aí. Aquele carro tá olhando nós lá, hein. Oi. Pós-cidadão, tranquilo? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, você que é o dono dessa motinha rosa aqui? Não, sou eu, senhor. Quem? Quem é o dono? Eu. Qual que é o seu nome? Bernardo. Bernardo, correto, Bernardo. Pode dar uma revistada no senhor aí? Bernardo. Pode ser o senhor. Correto, só um segundo aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, pode dar uma olhada na sua moto aqui? Tem alguma coisa de errado aqui com o senhor ou com a moto? Não tem não. Correto. O senhor tá muito tempo aqui? Onde o senhor? Tô, um bom par de horas aí. Correto, correto. Desculpa, qualquer coisa. A gente só tá investigando aí algumas coisas aí. Uma moto roubada aí com as características da vocês. Tranquilo, se quiser me revistar aí também eu vou aceitar. Tá de boa, tá de boa. Bom trabalho aí. Caralho, é impossível. Duas motos idênticas que eu vi, mano. Pois é. Opa, tra... Onde? Vai lá, vai lá, vai lá. Marquei, marquei, marquei. Será que foi aquela rosa de novo que passou que você falou? Rapaz. Porra, é impossível. Pode descer. Foi na direita aqui mesmo. Foi, foi, foi. Foi ela. Rapaz, eu acho que essa é a R-150, né? Será, mano? Toda hora que a gente passa, ela passa chutada pela gente. Na próxima vez a gente ir para ela. Porque, porra, vamos ver uma motinha rosa. Na olhada ele entra aí, vamos ver. Roubo de veículo em andamento. O resultado final que nos interessa. Vamos ver, vamos ver. Se a gente tiver aquela R-1200 ir para ela. Vamos ver. Quando pingar o próximo, se ela estiver perto, já era. Já é ela que a gente vai parar. Agora, se a gente tiver aquela R-1200, você vai atrás dela, hein? Mesmo lugar, foi o mesmo lugar. Ali é o ponto. Ali é o ponto do tuco. Olha, tem uma moto. Olha ela ali, ela, 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 ela. Mesma moto, mesma moto. Ela mesmo. Pode ir, pode ir, pode ir. E a P Copom, R-1050. Olha lá, terceira vez não, velho. É a sua, hein, mano? É a sua. Nossa, o cara já sumiu, velho. Dá para pegar, dá para pegar, dá para pegar. Sentiu no hospital, Copom. Virou direita, praça. Virou sentido praça, direita. E agora, subiu ou não foi? Aqui, abriu para caralho agora, fi. Foi por cima, hein? Foi por cima. Vai para a esquerda, esquerda, esquerda. Sobe, sobe. Minha mãe, por cima. Caralho, aquela moto é muito rápida, velho. Tá, então a gente já definiu que é a R-1200. Que moto rápida é aquela, cara? É difícil, hein? Esse tipo de moto aí é aquela encostãozinha, tá ligado? Só para o cara ralar para 300 quilômetros. Pelo menos sair a pele de cima do porco. É, então. Nossa, quebrou demais, velho. Eu consegui só ver que a placa começa com 4. A placa começa com o quê? De tão rápido que ele passou. Será que ela não vai ter escondido aqui, não? Caralho, sem quebrar um negócio desse, eles não têm essa habilidade, não, hein, velho. Vai lá, vai lá, sai só que tu inção, vamos lá, então. Tenho até medo. Minha mãe do céu. Ponto de boa. Ele não seria esse gênio, não, pô. Você acha que ele tá dando círculos ali ainda? Oi, parada voltou aqui. Deve ter alguém colocando de volta. É isso que a gente fala, hein. É a morteira, é a morteira. Então poderia mesmo ter entrado. Caralho, que 1200 é aquela, mano. Ó, a moto aqui atrás. Vê a roupa, não. Vê se é a moto atrás de nós, se é ela. Aonde? Essa é a esquerda. É a rosa. Não, nessa deram. Caralho, perdeu, velho. Aquela 1200 tava fazendo alguma parada, mano. Que motinha rápida do caralho, velho. Ah, agora ele vai ficar esperto. Se for esperto, vai ser trocar a moto. Acho que não é assim. Vai, Joe, desce aí. Desce da moto. Desce da moto, Joe. Fica a mão na cabeça. Mó na cabeça, mó na cabeça, mó na cabeça. Isso, tranquilinho, tranquilinho. Tranquilinho, tranquilinho. Tá com alguma coisa errada aí? Já dá um barco logo. Não, coisa errada aí? Não, senhor. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vai pra rave, irmão? Oi? Vai pra rave? Não, senhor. Caralho, 20 energético aí, mano. Quer ficar acordadão mesmo. Então coisa só moto sua? É, minha, minha. De boa, de boa, irmão. Cuidado aí, tem um pessoal roubando aí, parecido com a motinha sua aí, mano. Cuidado alguém se confundir aí, tranquilo? Tranquilo. Cuidado com a moto. Cuidado com o trabalho aí, irmão. Beleza. Vamos embora, vamos embora. Porta osso, galera. A gente acha que é a moto, mano. A borda não é, mano. É muita coisa, velho. Vai. Vai marcar. Ah, agora é a mesma moto, velho. Aqui na frente. Pode ir, pode ir. Só esquerda. Minha mãe, quase, velho. Caralho, velho, forte. Vai que mata, velho. É, então. Vai começar mesmo, pô. Cadê a direita? Por causa, cara. Aquele carro dando fuga de nós lá, você viu? O carro dando fuga? Não, ele veio de outro lugar. Ele veio dar pro centro. Não, mas deu fuga de nós, velho. Do nada, viu nós, foi só acelerar. Tem aquela moto, aquela moto é o mesmo cara? Tem esse carro lá na frente. Tem esse lá na frente. Aquela moto atrás é a mesma, cara? É o mesmo, cara. O carro foi pra... Tem que ir pra direita. Que isso, velho. Esses caras é ninja, hein? Então, achando que a gente tem que ficar parado em algum ponto aí, velho. Pegar um ponto desse que tá coisando e camuflar. Aqui, finalmente, tá na capacete de movimentação de tráfico. Sim, sim. Se não coisar nada, a gente vai ter um investigado naquela favela lá. Ah, aquela moto rosa. Será que é ela, mano? Vai atrás dela. Vai, 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 vai. Mano, eu tenho uma coisa na cabeça que é uma moto rosa eu vi, velho. Mas talvez não seja ela. Só finge que vai atrás dela. Cara, a gente fica o membro da praça esse cara. Será? Só finge, só finge. É o cara que a gente abordou. É o mesmo cara. Por Deus, é. Tá, mano. Deixa esse troço pra lá, velho. Difícil pegar ali. Vamos reto aí. Vamos dar uma passadinha perto da favela da pele lá. E depois a gente vai direto pro... Pro da farol. Vamos ver que chegar a casa do farol lá, que lá que tava tendo muita treta lá. Que negócio, denunciaram pra gente o negócio de roubo de carro. É só eu tô vendo uma moto aqui embaixo aqui? Uma moto na areia ali? Aonde? É, pior que tem na... Vai pra frente, vai pra frente aí, para aí. Não, não, volta agora eu volto. Tem que ver ali, ó. Lá, 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 lá. Tem uma moto lá embaixo, tá vendo? Sim, sim. Isso é que é fluto de roubo, alguma coisa? Pode ser, né? Perto da favela, assim. Aqui, repete a quer rir, por favor. Uma moto abandonada ali, velho. Tá, a gente vai ter que investigar lá a favela do farol, guys. Essa é a única que a gente não foi aí. Ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo. Vamos lá. Nossa, é o cara. Manda ele parar ali. Aí ele tá querendo falar com a gente. Opa! Encosta o carro ali, encosta o carro ali atrás ali. Vai lá atrás lá. Encosta o carro lá atrás lá. Vamos embora ali, no estacionamento ali da loja de roubo. Nossa, esse cara fala o que eu quero, velho. Minha mãe. Guys, esse cara foi roubado. Você lembra aí esse carro dele aí? Ele já recuperou o carro. Agora eu quero saber quem roubou ele, mano. Se ele confirmar que foi aqueles caras de cinza, velho, vai ser uma delícia, mano. Opa, cidadão. Boa tarde. Boa tarde. Qual foi o problema que aconteceu aí, que você acabou de falar? Acabei de ser assaltado. Eu tava trocando minha roupa. Eles chegaram com arma na minha cara. Eu tô um pouco até tremendo aqui. Você pode ver minha mão. E como é que é o cidadão? Você conseguiu ver ele? Eles estavam na XJ6 Branca. Eles entraram com a moto dentro da loja. Dentro da loja? Entrou com a moto? Dentro da loja? Isso, isso. Já tinha rendendo lá. Qual é a roupa dele? Um tava com a camisa branca do Flamengo, outro tava com a camisa preta. Ambos de calça preta na XJ6 Branca com guidom amarelo. Tranquilo. Olha só. Tem que começar uma parada aqui. Chega aqui. Recentemente, seu carro foi roubado, correto? Sim. Eu fiquei sabendo disso agora, lá na praça. Mas você não sabe quem roubou seu carro, então? Não sei, porque eu bati-chavei pra Nárnia e possivelmente eu posso ter deixado ele estancado. Aí fiquei sabendo que ele tava rondando por aí. Exatamente. Seu veículo foi encontrado dentro do desmanche. A gente conseguiu chegar a tempo lá e evitar ele ser desmanchado. Duas vezes ainda. Que isso aí, essas motos aí? Boa nas motos. Que isso, a gente vai ter que dar uma verificada nisso aí. Então é o seguinte, a gente vai dar uma olhada nisso aí, mas tem mais cuidado aí com essa moto, hein? A gente vai ter que ir atrás ali. Só um segundo. Tudo bem, muito obrigado. Valeu. Ah, esses caras aí, tem que pegar esses caras aí, hein? Tô metendo louco. Quatro de vidas louco. Quatro de vidas louco. Dois, dois, uma robôzão e um nice mil. Se ele cita o QR e RR, pra gente ver se a gente consegue interceptar esses quatro de vidas aí. É, agora a coisa vai ficar planética. Então, ele falou que tava dormindo e roubaram o carro dele. E ele não viu quem roubou, velho. E quebrou, não é? Roca o central. Tá atrás. Tá em cima. Pô, vou tirar o GPS aqui, então. Positivo, vamos tentar interceptar esses quatro motos aí, Positivo. Os mesmos aí praticando assalto na avenida. Eles estão na atividade aí, mano. Vaza, vaza, vaza. Tô parado, não. Sequestraram o cara? Sim, mano, calma aí, mano. Tem muito cara ali, sumiu um quarto, pede ajuda. Será que aquele carro branco lá? Rápido, rápido, lá, 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 chegou, ajuda, vai lá. Chegou a viatura. Manda mais apoio, manda vir mais. Eles vão fazer assalto a banco. Hum, já era. Já era, já era, já era, já era. Não dá pra gente ir ali agora, não. A gente não sabe quantas pessoas estão lá dentro do banco. Pegou o cara, velho. Agora tem que ser... Tem que ser uma equipe deles aí pra tomar conta agora. Nossa, velho. Olha isso. Ele pegou o cara ali agora, não foi? Aquele refém. E aquele cara tava junto. Vai, vai, vai. O cara direita, direita. Vai, 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 vai. O cara da moto ali, vai. Pode ir. Manda parar. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Fala aí, doutor. Sai da moto, mão na cabeça. Ó a xixota branca. Sai da moto com a mão na cabeça. Que é quatro exigidos praticando assalto aqui. Pode ir se embarcar. Fica de olho naquela moto. Fica de olho na bota. E aí, irmão? Amiguinho daqueles caras lá? Sou nada, doutor. Você é amiguinho sim. Não mete esse papo não, caralho. Tem que pagar o dinheiro aí, doutor. O que você tem aqui de errado aqui? Dá um papo. É que eu saiba nada. Saiba nada, né? Deixa eu ver. Saiba nada, irmão? O senhor tá sendo preso aí com porte de arma, correto? Quê? Porte de arma? Exatamente. O senhor tá com a Glock aí, irmão. Não mete esse papo pro meu lado, não. Fica aí. Tá com o grampo aí já. O cara tá com a Glock aqui. Pede um apoio aqui. Qual? Qual a situação aí? Ele tá com a Glock. Tá com o Glock e 150 balas ali. Ó, ó. Mota aproximando. Mota aproximando. Pede ajuda. Pode pedir ajuda. Solicita o QR aqui, indivíduo armado aqui, na mão da Polícia Civil. Positivo? Deixa eu vir pra cá que eu tô doido pra dar umas balinhas. Deixa eu ver se eu não tenho nenhum celular. Money, alguma coisa nessa porra. Não, impossível ele falar alguma coisa, né, porra. Mal gemado. Tô pegando esse celular aqui do seu bolso, hein, Jogos? Vou ficar com a arma portada aqui, gás, porque é perigoso. Tá tendo um assalto ao banco ali. Alguém respondeu? Peguei o celular e o rádio dele aqui. Alguém respondeu? Tá vindo aqui pra ajudar? Positivo, tá vindo. Pode. E QAP, Copom, alguma unidade de acaminho aqui pra ajudar civil? Tinha uma outra civil lá embaixo, sabe que eles não vêm? Alguma civil aí, na escuta? Se ele encaminhar o mesmo aí pra DP da civil, alguém vai na moto dele. Coloca ele na viatira aí. Beleza, beleza, beleza. Prosseguindo com a moto dele, pode ser? Correto. Pode ser, delegado? Vem cá, cidadão. Vamos morrer no carro aqui, cheguei. Posso ir. Já meteu o banco com os caras lá, né, cidadão? Que eu saiba, não. Ah, você não sabe de nada, então, né, porra. Vambora lá. DP de baixo. Dá o quê? Passa o cinto nele aí. Só passa, passa aí, ô, cara. Só, 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 só. O que que é? Pô, eu que sou assurdo e você que não tá ouvindo, pô. Você é palhaçadão, tá? O cara é palhaça. Tá com a Glock aí, metendo louco e tá achando que tá certo ainda, meu Deus, ó. Caralho, ainda bem que a gente perpassou ali, tá vendo? Pegou o cara lá, mano. Vamos ver isso aqui, o que que vai acontecer, velho. Vou comer uma, pegar muito tempo com isso aqui não, que a gente tem que investigar a favela lá de cima. Calma aí, velho. Vamos ver isso aqui. Vai entrar no meio aqui. Calma aí. Vai lá. Não tá aqui. Só tá retirando suas pertences aqui. E aí, ia ajudar os caras lá a roubar aquele banquinho mesmo? Você meteu louco? Mano, até que eu te disse, tá ligado? Eu só fui depositar o dinheiro aí, mano. Pô, mas com a Glock, mano? Ah, vai me defendendo. Mas defendendo o que, pô? Você vai só depositar uma grana, caralho? Ah, então, mano. Era uma grana alta aí, tá ligado? Eu preciso ter uma grana. Uma grana alta, né, pô. Aí você tinha que levar uma arma, né? Pode crer, pode crer. Então você tá certo, né? Ah, tô certo não. Tô errado. Ah, tá. Entendi. Vira aí, deixa eu retirar essa arma aí. Parece que você botou lá dentro do buraco, pô. Não tava conseguindo ver. Como é que tava o pessoal? Eu nem senti aqui no meu cobre, pareceu. É, então, é. Tá meio largo aí já, velho. Deixa eu tirar aqui, calma aí. Tá bem lá pro profundo aqui, calma aí. Pronto. Que isso. Boa, boa, boa. Nem sentiu, pô. Tô ligado que ela tá de boa aí. É, só um segundinho aqui. Ô, tira a máscara dele pra mim aqui. Pronto, certinho, irmão. Qual que é o seu nome? Tá com a identidade certinha aí no bolso? Tô, meu nome é Dacruz LeBlanc. Como é que é seu nome? Dacruz LeBlanc. Dacruz LeBlanc? Rapaz? Tio. Tá devendo alguma coisa? Foragido? Nada, né? Porque eu saiba não. Eu saiba não. Já foi preso? Olha pra mim aqui. Já fui preso já. Foi preso pelo quê? É, fuga aí e posse legal de arma. De novo? Então, pra ir caindo posse legal de arma, irmão? É, tem que ter uma arma pra se defender aí, né? Exato. Mas por isso, você tem que tirar o porte de arma, né, irmão? Nem sabia que tinha. Aí você pode andar legalizado, aí não vai ser preso, tá ligado? Aí, ó. Tá caindo por causa de uma pistolinha, mano. E aí? Tem nada pra falar pra nós, não? Pra dar aquela... Aí, mano. A única coisa que eu falo é que a vida é longa, mas não é perpétua. Exatamente, exatamente. A bela frase, ó. Você podia ser um poeta. Em vez de estar dando armada aí, poderia estar com o lápis no bolso e escrevendo as paradas, tá ligado? Tá vendo? Tem futuro aí na poesia, pô. Mas aí tá de boa, né? Fazer o quê? Eu vou deixar na mão aqui do... O policial aqui da... O DP aqui de baixo e ele vai conduzir o senhor aí. Tranquilo? Tá suado, tá suado. Bom trabalho pro senhor aí. Quando eu saio de lá, saio com a cabeça limpa, de boa? Vou sim, pode deixar, pô. Tranquilo, tranquilo. Vem, você vai virar cadeado aí, ô barbudo? Ah, desculpa aí, doutor. Ah, tá, pô. Caralho. É que eu tava apreciando o bonezinho de pagodeiro do cara ali. Ah, sim. Tá no sol ali. Chega aqui. Deixa eu te passar aqui o que eu peguei dele aqui. Bob, Bob. Ô, Bob, você consegue tomar conta da situação aí? A gente vai ter que fazer uma investigação ali. Ele foi pego com essas armas aqui e essa munição, ó. Vambora, guys. Agora deixa com eles aí, mano. Eu vou parar de focar, só fala o que aconteceu e vaso, mano. É isso que acontece no vídeo do cara, então eu vou fazer isso aí agora. Vambora, prosseguir pra outra parada aí, já volto. Acho que por aqui dá pra gente deixar o carro em algum lugar. Pode ir, mano. Calma, tem pedra no meio do caminho, hein, cara. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo a barreirinha aqui? Aí, boa, garoto. Aqui é um bom lugar, velho. Aqui é difícil, cara, velho. Aqui mesmo? Tá tranquilo, tá tranquilo. Pode ir te embarcar, hein. Vamos te embarcar. É o seguinte, aquela favela lá é ruim pra gente entrar de carro. A gente tem que usar o drone do mesmo jeito, velho. Porque como a gente tá em quatro e as outras equipes tá lá naquele negócio do banco, a gente vai ter que utilizar o drone pra dar uma olhada lá na favelinha. Entendeu? Pra não ter problema de enrascada ali. Ele que sai dali vai ser osso. É aquela favela muito grande. Vambora, vambora, guys. Eu sei que é foda ficar utilizando muito drone, guys. Mano, é tecnologia, velho. Tecnologias são simplesmente a barreira do som, tá ligado? É isso aí, mano. Se tem tecnologia pra ser usada, a gente vai usar, tá ligado? Vambora, mano. E essa favela aqui é muito ruim pra nós, velho. Por que que ela é ruim, mano? Ela só tem uma entrada e não tem saída. Dá uma olhada no mapa. Se a gente entra aqui, como é que a gente vai sair, mano? Só tem aqui, tá ligado? Então aqui a gente vai olhar, mano. Essa favela aqui tá tendo muita denúncia. Que os caras tão roubando e trazendo pra cá. Como ela é muito escondidinha, fica difícil o acesso nosso nela, entendeu? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada. Tá vendo ela lá embaixo, lá? Caraca, agora que eu fui ver, a favela começa ali. Vamos dar uma olhadinha. Pra ver se tem alguma coisa acontecendo ali. Eu ainda tô com muito medo, né? De eles quebrarem meu drone, tá entendendo? Olha, não tô vendo nada, porque tá muito alto, né? Não sei o que tá acontecendo lá. Safe, safe. Aqui já dá pra ver mais ou menos. Ó, tem... Parece que pensei que tinha alguma coisa lá em cima, na esquerda. Mas não tem, não. Vou dar uma baixadinha por aqui. Tá bem iluminada. Tem alguma luz lá dentro. Tá vendo? Olha uma luz lá embaixo, ó. Tem uma luz aí na minha reta lá. Agora eu não sei o que que é. Deixa eu ver aqui. Segui alguma coisa. Vejo ninguém ali dentro da favela. A favelinha parece que tá vazia, hein? O problema é esse. Achar que tá vazio, os caras iam se esconder. Porque eu ouvi o barulho dessa hélice do caramba, né? Mas é a minha visão. Então, tô dando uma olhada aqui. O centro dela tá vazio. Eu não vejo ninguém aqui. Você vai querer entrar? Não, muito arriscado. Tá de noite, né? Vai que os caras tão dormindo aí. A gente entra e o lado dos caras aparece. É, exatamente. Tá louco, né? Cada um com sua cabeça, mano. Ela é muito grande, guys. Mas dá pra ver lá as montanhas, tá entendendo? Dá pra gente investigar bem essa favela aqui. Só tem que achar certinho os pontos que eles ficam. Já que a gente tá aqui. Vamos tentar achar o barraco-bomba? Será que a gente acha o barraco-bomba de um lá? Que a gente tá armando um esquema pra entrar nela? Pode ficar tranquilo. Aquela favela a gente tá armando um esquema pra poder... Destruir aquele barraco lá, guys. A gente vai destruir aquele barraco. Só tô dando uma olhada pra ver se eu acho algum barraco-bomba aqui. Não tem nenhuma denúncia, não, né? É aqui. Tem denúncia, né? É, não tem nenhuma denúncia, assim, de alguém falar se tem um barraco-bomba e tal, não? Não, não, negativo. Vai que não tem, né? Então não adianta ficar procurando aqui. Aprenda com um gênio. Ó, o gênio do drone. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, o gênio do drone aqui, pô. Vou ficar de boa, vou ficar de boa. Calma, calma. Tranquilidade. Aqui é tudo, tudo tranquilão. Aqui é tudo tranquilão. Gênio do drone. Aprende a pousar um drone aí, fazendo o favor. Ó, o gênio do drone. Pá, os caras se escondendo ali, achando que eu vou quebrar o drone, mas não sabe que o cara aqui é gênio. Pá, fica com medo. Tá aparecendo mais um motor Johnson. 60 HP. Deu certinho, deu certinho. Oitão, a favela tá vazia, não tem ninguém lá, cara. Dá pra ir, mas eu não vou arriscar, não. Tá de noite. O problema é que tá tendo um bom outro roubo, cara. A gente vai ter que tentar pegar no ato esses caras. Quando eles roubar algum carro, a gente tenta fazer esse negócio do drone pra ver se eles vão levar lá pra dentro. Que eu acho que eles estão escondendo e depois levando pro desmanche. Vambora. Vamos voltar pra cidade. Que isso, o que esse cara tá fazendo com a moto, velho? Vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. Nossa, o que ele tá fazendo com a moto? Nossa, aí quebrou, mano. Não tem nem como a gente entrar. Deixa o carro da moto. Chega perto, chega perto. Vai, vai. Não, calma. Você viu onde que a moto foi, pô? O que você tá fazendo? Em cima aí, ó. Em cima. Volta. Calma, calma. Vira a esquerda. Vai reto, vai reto, vai reto. Vai, vai. Vira a esquerda. Ele tá dando a volta aqui nesse quarteirão aqui. O cara da moto também tá ali. Ele deve tá passando o rádio pro amigo dele. Segue o cara da moto. Na frente da favela. Na frente da favela. Na frente da favela. Vira a esquerda. Vira a esquerda. Entrou na Grove. Entrou na Grove. Na direitinha ali, ó. Aí, aí, aí. Vai entrar no meio da Grove ali, ó. Tem dois caras em cima da parada ali, hein. Tem dois caras em cima de uma laje. Cuidado, hein. Na Grove. Tem dois caras em cima da laje em cima da Grove, hein. Cuidado, cuidado. Não, mano. Eu não fui pra cá que ele veio, não. Ele continuou. O cara vai entrar lá sozinho. Sozinho. Mas os caras também não é louco de meter bala ali. Esquerda. Os caras estão correndo. Não, não. Eles estão ficando em cima da laje. Eles guardam eles. Eles são burros, não, velho. A gente vai parar ali. Não tem nada com eles. Acho que foi pra esquerda. Acho que foi pra esquerda. Entrou no meio... Eu vi um mecânico lá em cima correndo lá em cima. Por aqui? Isso. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Será? Cuidado aí, que eu vi um cara correndo aqui em cima. Tem dois viatórios aqui na frente. Cara, o cara tá aqui? Eita porra. Nossa, caiu o Steve aqui, velho. Vou ter que dar uma ajuda aqui. Pode desbarcar, esse cara. Não, não. Desbarca não, calma. Chega aqui. Chega ali e eu vou falar com o cara ali. O rapaz conseguiu fugir ainda? Foi reto? Foi reto. Foi reto. Pede ajuda, calma aí. Pede ajuda aí, Samu. Vou ligar pro Samu aqui. Dá um tempo, dá um tempo. Vamos esperar aqui, tem que ajudar, velho. Se não, fica parado aqui por causa dos caras da favela ali. Pode dar um. Não sei se a gente tá vendo dois caras fitando nós ali. Só deixa a ajuda chegar aí. Não, fica parado aí, porra. Se não, os caras... Não, só vim e vai se percar. Os caras só fitando ali, guys. A gente tá aqui só pra ajudar, porque se não, vai dar ruim aqui pros caras, né, velho. É, osso, né, mano. A gente vai pegar aquele cara de cabelo rosa, mano. Foi ele que fez essa porra. O cara caiu da moto. É, pô. O delegado da Silva também ajuda, né. Vira Samu de vez em quando aí. Até agora tem que levar o policial lá no hospital, porque ele tá perseguindo um cara do iFood, velho. O cara tomou capote pro cara do iFood. Tem que olhar a cara desse trouxa, deixa eu ver. Minha mãe do céu, tomou capote pro cara do iFood, mano. Às vezes o cara do iFood é bem tenso, velho. Os caras pilotam bem a moto. É, exatamente. Caralho, que cara fez o iFood, velho. Vou deixar esse cara lá. Os outros já tão vindo ali com a moto. Ficou muito perigoso esperar o Samu de chegar até lá. Olha a mula aí, acho que eles estão. Tá um paradão aí, ó. Trouxa. Vambora, vambora. É ele, hein, cabelinho rosa, hein. Olha lá, olha lá, ele mesmo, é ele mesmo. É ele mesmo, pode seguir. Viu que sereno. Ah, agora a gente pega ele. E você pode dar um costãozinho. Aqui ele já machucou o nosso. Vou empatar esse jogo. Minha mãe do céu. Olha o nosso P1, mano. Vou jogar esse cara longe, velho. Calma, devagar. Encosta, irmão. Encosta, rapaz. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Embarca. Vou embarcar. Levanta a mão. Ficou a mão paradinha aí. E aí, gostou de dar a fuga aquela hora lá em nós agora? Fala um papo, tá dando fuga por quê? E aí, mano? Eu tava com medo do senhor, entendeu? O que que é? Tá muito bravo. Tá muito bravo. Vacilão. Vai, vai, vai. Fala logo, eu sou trouxa. O que você tá dando fuga? Vacilão. Você é vacilão. Ah, nós é vacilão? Nós é vacilão, é isso? É. A gente é vacilão? Já faça aí, delegado. Faça aí. A gente é vacilão, irmão. Respeita o delegado, porra. Seu merda. Merda é você, ô vacilão. Quiet, quiet. Não, não, não fala nada não. Vamos botar esse cara ali dentro já, já vamos levar preso. Não, senhor, por favor, por favor. Eu conto os bagulho aí pra... Eu conto, eu conto os bagulho aí pra você. Quero saber não que você sabe não. Quero saber que você sabe não. Você me libera, você me libera. Quero saber não. Paga uma quantia aí pro senhor, bora. Paga uma quantia? Sim, senhor, vai. Você só tá piorando o seu lado, vai. Vai, vai. Desacato, fuga, tentativa da suborno. Vambora, vambora. A gente tá pra zoar dessa moto ali. Ih, agora tá ruim? Tá não, tá não. Dá pra levar, dá pra levar. Vamos levar ele na DP ali. Pai, você gosta de dar fuga lá? Você quase matou o Steve lá, porra, agora? Dando fuga? Não, foi não, né? Não, foi não. Não, foi não. Que trata aí. Liberar o que, mano? Fuga a tua aí de boa. Que trata aí, de boa? Que trata aí, mano. Que trata. Que trata. Fala alto, tá com medo? Pagou a quantia aí pro senhor, diz aí. Ah, você paga uma quantia? Quanto você vai pagar? Quanto você vai pagar, bora? 100 mil, 100 mil. 100 mil, você vai pagar, mano? 100 mil pra cada um, porra. De boa, de boa. Ah, caralho, eu nunca vi um cara se complicar tanto na vida. Vamos aí, porra, porra. É o seguinte, passa 100 mil aí, porra. Passa 100 mil, porra. Passa 100 mil. Tá com o dinheiro na mão? Renda no banco, é isso. O meu tá no banco? Você vai passar os 100 mil? 100 mil, 100 mil pra cada um. Olha lá, careca. Ele tá querendo passar os 100 mil, careca. É, então. Passa pra você aí, né? Libera aí, então. Libera aí pra mim. A gente podia pegar os 100 mil aí, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Você vai passar pra ele? Calma aí, só revistar ele aqui, calma aí. Vamos levar ele no banco lá pra ele sacar essa quantia aí, xa. Você vai sacar isso aí, cidadão? Você tá surdo? E aí, senhor? Vai, libera, libera, hein? Bora. Que vambora, moleque. Cala essa boca. Você vai pegar o dinheiro lá do banco? Como é que é? Vambora, vambora, vambora. Como é que é, mano? Vambora, pega essa porra aí. Vamos botar lá dentro, mano. Pega o strument aí, ô tio. Já tô mal na cara, caralho. Ficar ouvindo palhaço falando agora, mano. Me tira daqui logo é osso, velho. Meu pai do céu. Vou deixar os caras brincar um pouquinho aqui, velho. Boa tarde, senhor. Subida, hein? Beleza. Boa tarde. Boa tarde. Então, rapaz, ele precisa brincar ali. A gente acabou de trazer. Ah, foi, senhor. Cabelinho rosa ali. Vocês tomam a conta disso aí pra gente? Sim, a gente faz o trabalho com ele aí. Então, é o seguinte, esse rapaz aí é fuga. Então, aquele cara que caiu lá foi por causa dele, não foi o cara lá? Foi. Ele, exatamente. É a mesma placa lá. Aquilo ali pode se enquadrar em quê? Ali, fuga, desacato e... Tentativa de suborno. Tentativa de suborno. É o que a gente tem até o momento. Não, ele derrubou o Steve da moto lá, né? Exatamente. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Ele é perigoso. É, esses quadros. Exato. Ele tá querendo, se você chegar ali, ele provavelmente vai te oferecer dinheiro também. Positivo. Sério? Vai lá pra você ver. Ah, o cara ali tá afogado. Isso aí é linguarul, então não dá muita atenção pra ele não, viu? Positivo. Positivo. Toma jeito, hein, irmão. Vai ficar bom tempo preso, hein? Por favor. Por favor, o que? Tá todo errado, irmão. Você não ajuda em nada. Você já retirou os pertences dele, já? Vai ser preso, mano. Vai tá dando mole aí. É o que? Já retirou os pertences dele, já delegado? Ele tem nada ali, não. Ele, dá uma olhada ali. Tem nada? Tem nada, tem nada. Palhaço tá dando fuga todo aí. Encosta lá na parede. Ah, pede que nada. Isso aí, olha lá. Vambora. Agora sim, mano. Agora a gente pega e traz pra cá e deixa os caras cuidar aí, mano. Vambora aqui, gajos. Vamos fazer o seu último negocinho aqui e eu já volto com vocês, mano. Ah, não. Vou deixar pra amanhã. Vai ter que pagar uma muita caprichada. E vou ter que deixar pra amanhã isso que eu tô querendo fazer, gajos. Amanhã, velho. Amanhã vou ter que deixar isso aqui. Porque já tá... No final do vídeo eu falei que esses vídeos dessa semana ia ficar pequeno. Hum, deixa eu ver aqui se vai fazer alguma coisa ainda. Calma aí, já volto. Bom, gajos. É o seguinte. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Teve pouca coisa hoje. Eu entrei com a mentaísa de fazer uma parada. Só que aconteceu um negócio. E aí mudou tudo o esquema que a gente ia fazer. Então, quebrou um pouco um pouco, velho. Então a gente tentou fazer outras coisas aqui. Adiantar o negócio do fundão lá. A gente tá verificando aquela favela agora. Fundão não. É do farol. A velhinha do farol. Não tinha ninguém. Então amanhã a gente vai prosseguir. Amanhã a gente vai fazer uma paradinha diferente. Acho que vocês vão gostar. Demorou? Deixa eu dar e compartilha. Valeu, Flavio. Até o próximo vídeo. Nada do nada. E fui, mano. Que P.U. nojento. Essa é louco, tio. Tchau, tchau.